Olá meus queridos, na pergunta que tá vindo aqui, uma situação de morar junto com nove meses. É precipitado? Tô na dúvida, será que vai dar certo? Escuta, será que não tem uma maneira indireta da pessoa meio que coagir você a querer morar junto? Será que você não vai começar a se sentir meio que culpada se você disser não? Vamos entender esses mecanismos? Roda a vinheta! E vamos então à pergunta dela que diz assim, André, boa tarde, namoro um rapaz há nove meses. Ele é muito carinhoso, cuidadoso, faz de tudo por mim. Fim do ano ele quer morar junto, mas tenho medo de não dar certo. O que eu faço, meu amigo? Tô muito na dúvida. Bom, minha querida, olha, eu tenho medo de não dar certo. Não dar certo, meu bem, pode não dar com nove meses ou com nove anos. É claro que com nove anos de namoro, tem chances da gente conhecer muito mais a outra pessoa. Então, com nove anos de namoro, por exemplo, e aí a gente vai morar junto, é mais fácil a gente saber, porque provavelmente nesses nove anos já passaram férias juntos, então já passaram, por exemplo, cinco, seis dias juntos, debaixo do mesmo teto. Já sabe quais são meio que as manias do outro. Então, é óbvio que quanto mais tempo eu tenho consciência maior do que é, do que será, do que virá a ser morar com a outra pessoa. Então, nove meses é pouco? Eu acho pouco, mas já quer morar junto, tá fazendo pressão? Porque eu acho que ninguém tem que ser pressionado a isso, certo? Não tem que haver essa pressão. E o Teodoro continua roncando. Aí chegou do banho, cansado, tá destruído aí, ó. Então, vai dar certo morar junto? Não sei. Ah, André, mas olha, eu gosto dele, ele é muito bom, um cara muito legal, não sei o quê. Então, mas eu tô sofrendo pressão pra isso? Eu tô me sentindo pressionada como se eu não fosse, significasse que eu não gosto tanto. Entende meio que a jogada? A pessoa propõe pra morar junto, e aí eu dizer não... Eu dizer não é como se eu estivesse dizendo que eu não gosto tanto. Então, parece que eu me sinto constrangida de dizer não para morar junto. Preste atenção nisso aqui, porque isso é importante, hein, gente? Ninguém tem que se sentir constrangido ou, de maneira indireta, se sentir coagido a fazer algo. Olha que coisa. Ainda que numa relação, né, que tá boa, que tá legal, mas assim, eu posso, de maneira indireta, estar sendo coagido. A fazer algo. Porque no fundo, no fundo, talvez eu não queira agora, neste momento, morar com a pessoa. Mas a pessoa é boa, a pessoa me trata super bem, super carinhoso. Então, meu Deus, por que que eu vou dizer não? Parece que eu que tô sendo a grande vilã dessa história. Olha, ó, coitadinho, tão bonzinho. E eu dizendo não? Cuidado com esses pensamentos. Se eu não estou sentindo agora vontade de morar junto, se eu acho que a gente tem que namorar mais, eu me coloco. E isso não faz de mim uma pessoa que sente menos. Só faz de mim uma pessoa que escutou a própria consciência. Nesse momento, não tô preparada pra isso. Não significa que eu não gosto, não significa que eu não valorizo nossa relação. Eu só acho que nesse momento é precipitado. É só isso. E se a pessoa começar, então, falar, começar a fazer bico, começar a fazer manha, começar a falar, então é porque você não gosta de mim. E, bem, então, realmente não combina. Se hoje faz chantagem desse tipo, amanhã vai estar fazendo de outro tipo. Eu odeio esse tipo de coisa. Pessoas que começam a fazer chantagemzinhas. Vocês gostam? Pra mim não rola. Então, tá vendo? Ó, se eu vejo que a pessoa tá fazendo chantagem, ó lá, já comecei a conhecer um outro lado da pessoa. Que talvez nesses nove meses não tenha aparecido. Situações novas, reações novas. Então, talvez agora eu esteja diante de uma reação que eu não tenha percebido antes. Por isso que tudo na vida é a gente observar, é a gente conhecer. Só você pode tomar essa decisão. Dúvida, eu acredito que todo mundo tenha, independente de ter nove anos ou nove meses. Dúvida se vai dar certo. Dúvida, eu acho que dúvida todo mundo vai ter. Medos, receios, é algo novo. Então, algo novo sempre vai trazer medos e receios. Mas, é o que eu tô dizendo. Eu tenho que consultar a minha consciência. Eu tenho que me consultar. Neste momento, eu quero morar com alguém? Nessas condições, nove meses apenas. Ainda que ele seja essa pessoa tão boa, carinhoso. Eu quero, é isso que meu coração manda. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.